Uma brasileira, um, dois, um, dois, três, e Vai entrar o pagode, um, dois, três, e Roda assim só, um, dois, três, e Nada demais Espera na situação, perca, continua, deixa o sal do mar, um, dois, três, e Roda assim só, um, dois, três, e Roda assim só, um, dois, três, e Olha os becks do refrão, hein Entra o pagode, tá de guitarra, dois, dois, e Olha o beck Esse é um de são, a situação de novo, hein Dois, três, e Olha o beck O beck Vai entrar o refrão, hein Santa roda, um, dois, três, e De novo Entra o pagode, dita demais Dez, três, e Esse é um de são, a situação de novo, hein Dois, três, e Roda assim só, um, dois, três, e De novo Fica tirando onda agora, hein Se liga É um beck final, hein Vai acentuar, hein Um, dois, três, e Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau